Lá vem brincando As gargalhadas vêm pousar na janela E ao ouvi-las tenho mais pena de mim Quem me dera a rir ainda como amas Mas quando eu rio eu já não sei rir assim Tenho a janela do peito aberta para o passar Todo feito de fadistas e de fado Despreita a alma na janela, vai o passado a passar E ao ver se nela a alma fica a chorar Lá vem gingando nesse seu passo miúdo Melena preta, calça justa afiambrada Como mudamos do que foste para mim tudo Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada Tuas chalaças de graçola e ironia Era onde a rumo andava um pouco em boca E eu era verde que nem sei o que sentia Talvez loucura que por ti andava louca Tenho a janela do peito aberta para o passar Todo feito de fadistas e de fado Despreita a alma na janela, vai o passado a passar E ao ver se nela a alma fica a chorar Desilusões as que tivem sem a rua E ao ver se nela, vai o passar E a gente vive dos tempos que já lá vão E a gente vive dos tempos que já lá vão